Salve, salve, gente! Completando o vídeo do Didé, que já já ele vai vir aí, ó, fica ligado aí. Eu sou o Zé e aquele ali é o Didé, nós somos do canal Verdão MVVC. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os vídeos e vamos ver se o YouTube não vai tirar esse vídeo do ar. Eu vou falar as notícias do Palmeiras que aconteceu agora, nesse exato momento, rapidinho, depois vem o Didé completando o nosso vídeo, tá bom? Há 30 anos o Palmeiras fazia seu primeiro jogo oficial pela era Parmalat contra o Cruzeiro, em 1992. E foi uma vitória, hein? Que bacana, velho! Promessa de milhões, Palmeiras vence concorrente e contrata volante Vitor André do Ituano. Árbitro conhecido pela torcida Alviverde, apitará Emelec e Palmeiras pela Libertadores. A torcida do Palmeiras tem saudade dele, porque é o Patrício. Ele apitou a Libertadores de 2020, onde o Palmeiras se consagrou campeão. E sobre essa notícia do Andrés Pereira, falaram que já desmentiu, né? Falaram que ele não recebeu sondagem do Palmeiras e é mais um dos fake news aí, que envolve contratações no Palmeiras. Falando da Leila, falando um pouquinho sobre contratação, há quem diga que a Leila deu um depoimento onde vai pro ar ainda, onde ela diz que no meio do ano o Palmeiras vai se reforçar sim e vai contratar. Estamos esperando essa notícia da Leila aí, essa reportagem da Leila, pra que a gente possa ficar mais feliz. Até o vídeo da manhã, pra quem não assistiu, recomendo. A gente fala bastante, inclusive, sobre o Lucas Alário, tá bom? Fiquem com o Didé, que o vídeo do Didé tá bacana pra caramba, hein? Um abraço, galera! Didé chegando aqui no canal Verdão MVVC do YouTube. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Didé. Esse é o canal Verdão MVVC. Com grande satisfação que a gente vem chegando aqui com o toque de primeira, direto pra você, que se liga aqui com a gente. E agradeço demais pela parceria, pela moral, e estamos sempre juntos. E tô chegando aqui pra falar pra vocês dessa situação que o Titio Zé jogou no vídeo da manhã, em relação a Palmeiras no mercado, contratações. Isso foi uma matéria que saiu aí nos portais, dizendo que a tia Leila vai contratar na metade do ano, nessa janela de transferência aí que vem chegando. pra te falar a verdade, né? A minha opinião sempre foi essa, em relação à estrutura da sociedade esportiva Palmeiras. É claro que a gente criticou muito esse início de trabalho da Leila, pelo fato de não ter contratado alguns jogadores diferentes pra disputa do Mundial. Mas não só isso, né? Não foi só isso que me incomodou bastante. Eu acho que independente do Mundial, o Palmeiras deveria ter contratado já pro resto da temporada. Claro que tudo leva em conta, não só as finanças, mas como as oportunidades de mercado. E agora volta a se falar no Lucas Alari, que tá terminando o seu contrato. Então, o Palmeiras tem que ficar muito esperto em relação a isso, pelo fato de, se tá terminando o seu contrato, ele não precisa desembolsar nenhum tipo de valor. O Palmeiras tem que pensar nessa situação. E acho que deve, sim, estar pensando, não só na situação do Lucas Alari, mas com outros jogadores, né? Se a gente analisar friamente, o Palmeiras tem 20 jogadores, podemos dizer assim, porque 23, né? 24 no elenco. O Jailson tá fora por, vai, no mínimo seis meses. Três são goleiros. Então, o Palmeiras, o Deverson saiu quando eram 25, então, o Palmeiras tem à disposição 20 jogadores. E não tem condições de... uma temporada tão dura, uma temporada com tantos jogos, com esse elenco tão reduzido. Então, eu deduzi que o Palmeiras não só precisa, mas vai contratar no meio do ano. Essa é a minha previsão. Mas não tenho informação, não tenho nenhum tipo de fonte privilegiada, mas é meio óbvio que isso irá acontecer. E, de verdade, espero que aconteça, sim. A bola da vez, novamente, ao Lucas Alário. Muitas situações, a gente sabe que também muitas coisas que dizem não, não acontecem e acabam não sendo verdade, mas o Lucas Alário foi um jogador citado já no começo do ano que acabou não acontecendo e volta à tona aí nas mídias, nos bastidores, não só do Palmeiras, mas como do mercado da bola. Gostaria, sim, do Lucas Alário como centroavante, mas, como disse aqui, o Palmeiras não precisa só de um 9. O Palmeiras precisa de outros jogadores, precisa de um zagueiro, agora precisa de outro volante. Na minha visão, precisa de um meia. E não só um atacante, mas dois atacantes, pelo fato do Deverson não fazer mais parte do plantel aí do Palmeiras. Então, como o Tito Zé comentou, essa é a minha impressão, eu acho que é a necessidade do Palmeiras, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Espero que o Palmeiras esteja ligado no mercado, espero que já esteja com alguns nomes no pente, coisa que eu disse lá no final da Libertadores do ano passado, que o Palmeiras já precisava estar conectado com isso para a disputa do Mundial, infelizmente não aconteceu, mas o Palmeirense, ele não desiste, o Palmeirense sempre pensa que alguma coisa de bom vai acontecer e tomara que aconteça nessa janela de transferência que está para chegar aí no meio do ano. Eu acho que o Palmeiras consegue levar bem essa situação até a metade do ano. O Palmeiras está bem na Libertadores, mas o Palmeiras ressurgiu aí no Campeonato Brasileiro, depois da vitória no Derip, e tem tudo para fazer uma boa temporada até a metade do ano e assim se reforçar para o restante do ano que é muito duro, que é muito pesado e a gente espera que o Palmeiras consiga se sair bem e quem sabe ganhar mais algum título neste ano aí. Tá bom? Grande abraço do Didé, se você puder, deixa o like, se você não for inscrito, se inscreva no canal que vem muita novidade por aí no MVVC. Tamo junto! A vida é melhor a ser campeão! A nova é a dança a liberta a nova é a obceição!